Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? O quê? Isso aqui, ó. Não! Ah, isso aqui, ó. Isso aqui também, ó. Viu? É assim que a gente faz o brigadeiro. Você já quer provar o docinho, não quer? Quer. Vai ficar uma delícia. Olha o brigadeiro. Você vai provar o melhor brigadeiro do mundo. Vamos lá? É muito bom. Mãe, o que você não faz pra vender? É tão bom. Meio complicado, meu filho. Sair pra vender é perigoso. Ah, mãe. Não é muito perigoso, mãe. Porque a gente não vende, cara. A gente pode ganhar até um dinheirinho. Talvez fazer uma encomenda de brigadeiro. A gente consegue fazer muito brigadeiro. Ah, você tem uma ideia maravilhosa. Mas não sei não, meu filho. O mundo é tão perigoso. Não vá que alguma pessoa gosta dos nossos brigadeiros e faz uma encomenda gigantesca. Ah, você é tão sonhador. Admiro tanto isso em você. A gente pode sempre ficar vendendo. Você tem esse problema? Talvez eu venha. Talvez eu venha. Ai, minha filha. Eu não sei. Tenho tanto medo de alguém se sequestrar. Acontecer alguma coisa com você. Não vai sequestrar, mãe. Será, meu filho? Não vai. Será? Sim. Não vai. Eu tenho certeza. Não é perigoso. Tipo, a gente pode vender. A gente pode ganhar nosso dinheirinho. Pode. Tá bom. Vamos vender o brigadeiro. Eu faço e você vende. Tá bom? Ai, meu menino. Que bom. Vamos comer mais? Olha o darixo. Agora é minha vez. Tá pensando que é só você? O melhor brigadeiro do mundo. Mais um. Não. Aqui. Prova. Não suja no nariz. Não, não vou sujar não. Vai. Abra a boquinha. Vai. Enganei o bobo. Agora é sua vez. Não. Eu não quero ser mais enganado. Não. Você não vai ser enganado. Vai. Agora é de verdade. Toma, meu filho. Perceba. Vai com cuidado. Vai com cuidado, por favor, meu filho. Não, eu vou. Você tá doente. Ah, eu vou lá. Eu trabalho. Eu ganho um pouquinho. A gente ganha dinheiro, hein? O mundo é muito perigoso, meu filho. Eu só quero que você preste atenção em tudo. Tá bom? Tá bom. Que Deus te proteja, meu filho. Que Deus abençoe. Que nada de mal venha lhe acontecer. Olha pra mim. Tome cuidado, tá? Tá bom. O mundo é perigoso. Mãe, fica tranquila. Eu vou fazer a nossa renda. Oh, meu menino. Oh, você me emociona tanto. Vai, meu filho. Vai. Que Deus te proteja. Vai, meu filho. Vai. Tchau. Vai, meu filho. Que Deus te abençoe, meu filho. Que nada do mal, nada venha lhe acontecer. O mundo é tão perigoso. Traga meu filho de volta, meu filho. Traga meu filho de volta, meu pai. Traga ele em paz. Traga ele, meu pai. Brigadeiro. 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 Olha aí, ó. Acabei de falar. Brigadeiro. E esse brigadeiro aí? Ah, tá cinco reais. Cinco reais? É. Ó, podem pegar. Fica à vontade aí que é por minha conta, tá? Ah, tá bom. Então, eu quero esse branquinho aqui. Eu adoro branquinho. Tá bonito, gente. Quero esse aqui. Muito bom, hein? Beleza. Quanto deu? Cinco reais. Três reais. Muito gostoso. Não é? Nossa, que delícia, Maroso. Muito bom, cremoso. Fica com cinco de troco pra você. Ah, obrigada. De gorjeta, tá? De nada. Maravilhoso, hein? Nossa, que delícia. Como é que você acha, gente? Menino, menino. Tá. É... Quem faz esses brigadeiros? Ah, minha mãe. Tua mãe? Sim. E por que você tá saindo pra vender? Você é criança. Porque ela tem um probleminha na perna e fica difícil dela andar, né? Ficar aí. E você sai pra ajudar ela, né? Sim. Grande menina. E vem cá. E se eu quiser cem brigadeiros agora, tem? Tem. Tem cem. Tem lá em casa. Então tá. E onde você mora? É ali no final da vila, no porção de madeira. Qual é o nome da sua mãe? É Juliana. Ó, então fala com a tua mãe que eu quero cem brigadeiros. Tá? Não esquece. Mais tarde eu passo lá. Obrigada. De nada. Brigadeiro, brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro, brigadeiro. E aí, garoto. Quer comprar um brigadeiro aí pra me ajudar? Por favor. Dá um aí. Quanto que é? Cinco reais. Quê? Cinco reais isso aqui? Que é isso, cara? Tá muito caro. Brigadeiro todo amassado aí, ó. Não, mas. É cinco reais só. Tá muito caro, cara. Não quero isso não. Olha só isso aqui. Olha só esse outro aqui todo amassado. Ó. Mas. Sabe o que eu vou fazer com isso aqui? Por quê? Isso aqui, ó. Não. Ah, isso aqui, ó. Ó. Isso aqui também. Ai. Desce aqui. Não. Vai embora, vai. Some daqui, vai. Vai, mete o pé. Mãe. Mãe. Ai, meu menino. Ai, meu menino. Ai, meu menino. O que foi? Mãe, minha irmã. São todos os meus brigadeiros. O dinheiro foi jogado fora. Porque ele... Não, não. Ai. Nenhum brigadeiro. Ele tá com tudo na minha cara. Só porque ele é cinco reais. Mas... Calma. Calma. Não se preocupe. Que bom que você voltou. Não, mas foi dinheiro jogado fora. Não, não se preocupe com dinheiro. Olha pra mim. O importante é que você voltou, meu filho. Eu tava tão preocupada. Vamos tomar um banho, vamos? Vamos tomar um banho. Não se preocupe. Depois faremos mais docinhas. Ai, que bom que você voltou. Oi, senhora. Oi. Oi, boa noite. Eu falei com o seu filho, né? Comentar o brigadeiro. Você falou com o meu filho? Falei. Entre. A senhora é a dona Juliana, né? Sou, sim. Então, eu... Mais cedo que eu conversei com o seu filho, eu comprei uns brigadeiros com ele, achei maravilhoso. Ele falou que é a senhora que faz. É? E aí eu acertei um negócio com ele, está? Está sim. Eu vou chamá-lo, tá? Obrigado. Ô, Lucas. Lucas, meu filho. O moço quer falar com você. Fala, garotão. Lembra de mim? Lembro, lembro. E aí, você falou com a sua mãe? Está com aquela encomenda? Então, não consegui falar com ela porque deu um problema. Problema? Mas o que aconteceu? Eu estava vendendo, né, os brigadeiros. Um homem achou muito caro, pegou tudo, amassou e jogou na minha cara. Meu Deus, amassou. Amassou os brigadeiros? Foi isso, moço. Ele chegou, tem uma cara toda suja de brigadeiro. Se eu pego esse homem, eu dou uma surra nele, né? Tem que dar uma surra nele. Não, não. Deixa pra lá. Violência gera violência. É, a senhora tem razão. Bom, quero dizer que se Deus fecha uma porta, ele abre outra. Eu não quero mais cem brigadeiros. Olha, eu tinha pedido cem brigadeiros ao seu filho. Cem brigadeiros? Cem brigadeiros. Ele me prometeu. Ele não me falou. Me perdoe, não sei. Nada. Olha, agora eu quero duzentos brigadeiros. Duzentos. Ai, que bom. A senhora pode preparar amanhã pra mim? Não precisa chorar, tá? Moço, as coisas estão tão difíceis. Eu sei, mas vai dar tudo certo. Não pode perder fé em Deus. Bom, então tá bom, hein? Ó, duzentos brigadeiros, hein? Tá. Voltei mesmo? Vai estar aqui duzentos brigadeiros amanhã? Vai, vai. Tá confirmado. Então tá. Amanhã tem duzentos aqui. Tá. Dá licença, então. Fiquei com Deus. Obrigada, moço. Vai com Deus, moço. Tchau. Tchau. Meu filho, você vale ouro. Ó, meu Deus, obrigado por esse menino. Você é o meu tesouro. Ai, isso foi uma benção de Deus. A gente conseguiu duzentos. Foi sim, meu filho. Foi uma benção de Deus. Tchau. Oi. 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 Mãe, eu sei que eu não fui perfeito todas as vezes, mas... Agora que, talvez no seu leito de morte, eu gostaria de agradecer. Se não fosse a senhora, se não fosse cada brigadeiro que a senhora quebrou a mão fazendo pra mim, talvez eu não conseguia ganhar dinheiro, talvez a gente não conseguia ganhar dinheiro, eu não podia ir pra faculdade. Faculdade resta, que tirou o menino, que veio pra rua. Pra virar médico. Meu... Doutor... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.